Mas eu já quis me aventurar no parkour uma época. Ah, da hora! Tipo assim, era algo bem de leve que eu fazia, perto do que os cara faz de pular por prédio e tudo mais. Deve estragar o joelho. Deve mesmo. Deve mesmo. Mas tipo assim, a gente fazia umas loucurazinhas. Tipo assim, mano, vamos pular uns negócios bem altos aí, sabe? Não que nem um prédio, mas tipo assim, de altas alturas assim, sabe? E aí a gente ia, era uma baita adrenalina, um negócio muito legal. E mano, de uma vez que deu ruim, velho, deu ruim com um amigo meu, que a gente tava nessa, tipo, de fazer parkour e tava chovendo. Nossa! E aí, era bem num lugar em que tava escorregadio. Imagina assim, ele ia fazer um salto de precisão, era um salto simplesmente de um muro para o outro. Sabe? Graças a Deus a altura que ele tava era baixa. Era uma altura tipo assim, ó. Era tranquilo. Mas tipo assim, tô treinando parkour, tem que fazer um salto de precisão. E aí ele foi nisso que ele foi, o pé dele escorregou, ele bateu o peito na muro. Ah! E mano, ficou tipo assim, em posição fetal. Sem respirar. Agoniado assim, agoniado. Vocês já bateram o peito? Eu nunca. É a pior sensação do mundo. Nossa! Já caiu uma escadinha em cima do meu peito. Tipo no pulmão mesmo, assim, sabe? Você sentia o pulmão indo embora. Nossa! Todo o ar indo embora e você... Fica no ar. Nossa! E eu acho que ele ficou assim, hein. Tipo assim, nessa ideia... E eu tenho um problema muito forte em mim. Eu queria conseguir tratar isso. Que é o quê? Dar risada em momentos apropriados. Ah, mas isso é muito engraçado, mano. Cara, mas o moleque, ele estava agonizando. Tipo assim, me ajuda por favor. Mas ele não estava morto, né? Que ideia? Não estou ajudando, né? Não estou ajudando. Você não está morto, pode dar risada. Mas era um negócio assim que eu falei, mano, podia ter dado ruim, velho. Podia ter dado muito ruim ali. Mas acho que foi a única vez. Podia ter batido a cabeça, mano. É, então... Imagina. A cabeça já é foda. Mas é doideira, cara. Eu sempre gostei dessas coisinhas que, mano, sobe um pouquinho o nosso nível de adrenalina. Eu curto muito, sabe? O pedal vem muito disso, sabe? O ciclismo. As trilhas no ciclismo, técnica de descida, a gente desce sem freio. Sabe? Quando a gente está indo esse daí. Eu tenho medo. Cara, a gente está descendo a 40 por hora um barranco. Não é um asfalto. É um barranco todo bugado que tem pedra aqui, que tem pedra ali, que pode ter um erro, sei lá, que você não sabe, que você não conhece. E aí tem a técnica que você tem que utilizar para poder descer sem freio. Mas porque o errado é você descer freando. Aham. Sabe? E aí a gente tem que descer assim sem freio. Então, tipo assim, já teve trilhas de a gente ir. Tem uma trilha muito famosa que o nome dela é Caminho do Sal. Tá. Caminho do Sal é uma trilha próximo à Estrada Velha de Santos quando a gente está indo pedalar. E aí quando a gente vai para lá, meu, é um lugar assim que a gente, mano, se aventura real. Sabe? Eu já, tipo assim, terminei descida de terminar gritando. Sabe? Porque é um nível de adrenalina. Parece que enfiaram uma agulha de adrenalina em você e liberou aquele negócio. Um negócio incrível. Que dá. Real, mas que dá medo, bicho. Se acontecer alguma coisinha errada ali, dá. É, eu tenho mais medo de descer de bike nas coisas, né? É. Do que ir para esse solê aí de subir nas coisas mais perigosinhas. Eu tenho mais medo. Mas é porque já teve um acidente na minha família também. Sério? É. Um primo meu, ele andava de bike assim, na rua mesmo. Não era ciclista, né? Eu só andava de bike. Eu não sei o que ele estava fazendo, mas ele estava numa descida. E sabe aqueles olhos de gato? Olhos de gato? Olhos de gato é o que fica dividindo a pista, assim. Ah, ok. Ok, sei, sim. Aqueles pequenininhos. É. Brilha no escuro. No escuro não, quando reflete a luz, né? E aí ele topou numa desce, né? A ponta da bicicleta. E aí a bicicleta fez assim, eu... Aí ele caiu. Tipo, ele caiu muito, muito pesado. E ele estava sem capacete. Nossa. Olha o perigo, mano. E ele só não morreu por um milagre. Mas ele, tipo, ele perdeu um pedaço, assim, da cabeça. Nossa. Mas ele não... Ele está vivo, né? Mas, tipo, acabou, assim, com a vida dele nesse sentido de... Ele não pratica mais esforço. Não quer mais fazer isso. Não, não é nem querer. Ele não consegue mais, porque perdeu um pedaço. Ah, não consegue mesmo? O cérebro perdeu um pedaço? Perdeu, perdeu. Caralho. Nossa, foi real. Então, ele estar vivo é uma parada muito milagrosa. E, inclusive... Nossa, mano. Ele vive uma vida que não dá mais para ele fazer muitas coisas. Mas ele vive... Ele acabou ficando limitado. É, ficou mais limitado. E o cérebro, ele se ajusta. Mesmo tendo... Se perder num pedaço, se isso acontece, né? E você não morre, ele consegue se ajustar e reformular as funções dentro do cérebro e tal. Então, pelo menos isso, né? Se não tivesse isso, ele estava ferrado. Caramba, velho. Eu já vi na prática a importância do capacete no ciclismo. Esse Jacó, que foi um mentor meu no pedal, uma vez ele tomou um rola muito feio. A gente estava voltando de um pedal, a gente estava voltando de uma trilha até que a gente estava fazendo. A gente estava super cansado já, então não via a hora de chegar em casa. A gente estava chegando na Zona Sul de São Paulo, ali, descendo a Interlagos, que é, poxa, uma baita decidona, muito grande. E, poxa, para a gente estava tudo tranquilo, estava tudo certo, até que ele estava descendo e, do nada, um carro que estava vindo na outra mão, ele entrou aqui, aonde a gente estava descendo. O Jacó ficou de um lado, eu fiquei do outro e eu estava um pouco mais atrás. Nisso que o Jacó viu o carro virando, porque o cara fechou ele, total, ele freou com o freio da frente. Quando ele freou com o freio da frente, ele foi de cabeça, ele voou de cabeça no para-choque do cara. Entre o para-choque e o pneu da frente. Meu Deus. Mano, o capacete dele, imagina essa cena acontecendo e eu aqui do lado, olhando isso. E eu vi o capacete dele se desfacelando. Foi um negócio, assim, muito louco, que ele não se machucou em nada. Não se machucou? Não se machucou em nada. Ele caiu, ele bateu, ele caiu assim, ó. Com a cabeça, eu fiquei, assim, abismado. Porque se ele não estivesse de capacete... Ele ia morrer. Eu acho que ele ia morrer. Real. Eu acho que ele ia morrer. É porque o impacto ia passar para a cabeça. Sim. E aí, trauma de escraniano... A gente estava muito rápido e o cara virou e tal. Mano, só de lembrar daquilo é uma cena, assim, que arrepia, cara. De verdade. Então, ciclistas... O cara do carro ficou? Usem capacete. Usem capacete. O cara do carro ficou e tal. Ou vazou, assim. Não, não. Ficou ali, mas... Foi coisa até rápida para a gente, sabe? A gente resolveu ali e tal e ele voltou pedalando, sabe? A gente voltou pedalando. No normal, vambora. Caramba. Mas foi uma cena, assim, que é memorável. E depois daquilo, nunca mais saí sem capacete. Nossa, gente. Tem gente que não usa capacete, fica com preguiça, porque fica suado, porque estraga o cabelo. De falar, que ridículo não usa capacete. Ele não usa capacete. Uma dessas é... Se acontece um acidente, filho, é tchau. É tchau. Não tem jeito, não. É tchau ou quase, né? Tipo, o meu primo, ele deu muita sorte, porém, ele tem sequelas. Aham. Não é uma parada que vai ser de graça, sabe? Total. Mas é... Cara, do pedal, teve uma vez que eu caí, assim, que eu acho que Deus pegou ali e falou, você não vai por esse caminho, porque eu acho que eu tinha risco real de morrer, velho. Porque foi... Eu tava começando, eu nem pedalava, nem era ciclista ainda, eu só andava de bike. E aí, a gente ia numas ruas e tal, num lugar que tinha muita descida. E aí, eu tava com eu e mais esse amigo meu que pedalava comigo. E aí, eu lembro que tava entre os carros aqui, era mão dupla, então, um vai e outro volta, uma rua bem estreita. E aí, esse meu amigo foi. Nisso que ele foi, eu parei de ver os carros que estavam... se tava vindo carro do outro lado e tudo mais. E eu falei, mano, ele foi, então acho que tá livre. eu vou também. Nisso que eu fui, tava vindo, eu lembro, mano, uma bitsubishi gigante, assim, muito rápida. E eu não sei o que rolou, o que eu freiei, o que aconteceu, que minha roda foi parar na guia e eu, tipo assim, capotei tanto que a cicatriz que eu tenho aqui é desse rolê que aconteceu, que graças a Deus eu só ralei meu braço, assim, que eu caí com ele. Mas porque, mano, imagina eu dando um RL na frente do carro e caindo na guia, mano. Eu fico imaginando, se eu tivesse, se esse carro tivesse passado por cima e eu tivesse ido longe. Mano. Já era. Já era. Já era. Então Deus já me livrou de umas aí. E mesma coisa que o Jacó lá, você levantou, pegou a bicicleta e continuou pedalando. E continuou pedalando. Vambora, pra cá. Senhora, cara, ciclista, gente. É, dos pedais é muito... Porque, tipo assim, a gente não tem opção. Eu quero que voltar e pedalando. Vou fazer o quê? Vou voltar e pedalando. E aí eu lembro que até nesse dia eu fiquei com medo do meu pai. Porque eu falei, caramba, chega em casa machucado, meu pai vai querer... Qual que é a brisa, né? Você chegar machucado e achar que o pai vai... Ah, não, mas porque meu pai é real. Minha mãe também. Qual que é a brisa dos pais, então? Por que eles fazem isso? Tipo, se você se machucou já, tá todo fodido, ainda vai levar bronca. Pô, eu lembro que o meu pai, no jiu-jitsu, na época que eu comecei a competir de verdade, eu lembro que o meu pai falava, eu treinava pra caramba, tipo assim, mano, mais de um treino por dia, todo dia, era um rato de academia. Falaram, pai, mano, tô treinando, tô bem demais, tô passando o carro nos caras. Aí eu lembro que ele falava, eu quero ver você quebrar o braço aí, eu não vou te levar no hospital não, viu? Que não sei o quê. E vinha só nesse ponto, falava, caramba, mano, eu tô bem, eu tô legal. E aí eu lembro que até nesse dia que eu caí, e colocou uma bandagem, alguma coisa assim. E aí eu cheguei em casa, meio com o braço aqui pra trás. Escondendo! Meio com o braço aqui pra trás, e o pai falou, o que você tá escondendo aí? O que aconteceu aqui? E tal, caiu, né? Eu caí. Cara, minha mãe é igual, mano. Aí o pai vai lá e fala, eu avisei. Eu avisei, é? Eu avisei, meu, o que você não tem? Tem que tomar cuidado. Acontece uma vez, dentre mil, eu avisei. É, é isso mesmo, é isso mesmo. Nossa, cara, da última vez que eu rompi o ligamento do meu pé, eu liguei pra minha mãe, tava no Parque Vila Lobos, mano, dois amigos meus, eles foram, eles queriam um troco, tem uma DR. Só que um deles não queria ir sozinho, me chamou pra ir junto. Eu falei, bom, então, não sei, a gente foi pro Parque Vila Lobos, eu comecei a andar de long, eu fiquei andando de long, quando eles estavam conversando e tal, só que o, a minha roda pegou num buraco assim, aí eu fui pra frente, aí eu só vi um, aí eu falei, vixi, eu olhei pro lado, começou a inchar, falei, vixi, rompi o ligamento do pé, que eu já tinha rompido antes. E aí umas meninas viram, vieram atrás de mim, pra falar, ai, amiga, você tá bem, você tá bem? Não, me ajudou, me ajudaram, me ajudaram assim, já me ajudaram a tirar o tênis, porque o meu pé começou a inchar, 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 tirei tênis, eu comecei a, eu tinha, nossa, eu tava com tornozeleira. A minha aflição era eu não conseguir tirar a tornozeleira e começar, tipo, a gangrenar meu pé, tá ligado? Meu Deus, cara. Eu comecei a inchar e a tornozeleira apertar mais, mas eu consegui tirar e elas, cadê seu, cadê seu amigo? Eu falei, ai, ele tá mais pra frente, qual o número dele? Eu falei, eu não sei, decora o número dele. Descrevi os meus dois amigos, aí as meninas foram lá, fiquei sentadas com duas delas, depois eles voltaram, meus amigos, assim, ó. Ai, Anitta, pelo amor de Deus, a gente tava no meio da casa, desculpa e tal, tarará, Você vai lá, faz um favor, se machuca, e os caras chegam, e, porra, Anitta. Foi, 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 foi isso. Sacanagem, sacanagem. Foi o meu propósito. Ai, eu liguei pra minha mãe, eu falei assim, mãe, rompe o ligamento do pé. Ai, ela, ai, minha filha, de novo não, minha filha, eu tô trabalhando, eu não consigo sair agora. Ai, minha, eu não acredito. Eu falei, mãe, não precisa ir comigo no médico, eu tô com o Giri, e com outro amigo meu aqui, tal, o Akira, pode ficar cegada. Não, eu tô indo pra aí, minha filha, eu tô indo pra aí. Não consigo, mas eu estou indo pra aí. Coisa de paz. Paz, paz. Ai, mano, mas a mãe é assim, mano, de brigar comigo, eu vou machucar ela, brigar comigo. Caramba, minha mãe é mais tranquila, mas meu pai é, tipo assim, mano, na máxima, vai acontecer qualquer coisa, CJ, por que que aconteceu? Por que que você fez isso? Sabe, assim, não sei o que ia acontecer, tá ligado? É um negócio muito louco, mano.